E aí galera, beleza? Trazendo pra vocês aqui mais um vídeo do canal e bom pessoal! Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês estarem vendo seus inscritos ao vivo pelo seu celular Android. Então, vamos lá! O link do aplicativo que eu vou estar usando aqui, tá na descrição do vídeo. Clica aí e você vai ser redimensionado para PlayStory e vocês vão estar baixando esse aplicativo gratuitamente. Chega de papo, vamos logo! Esse aplicativo aqui é LiveCounts, só você botar LC na PlayStory que irá aparecer. Vocês podem estar vendo aí que a interface dele é bem simples. Vocês vão clicar no nome do canal, no caso aqui o nome do meu canal é TechPlayersAndroid, e vocês vão estar clicando aqui e vão estar colocando ou ID, né, aquele link, copiar o link do canal, ou esse link, ou o nome do canal, por exemplo, vamos dar um exemplo. Deixa eu ver um exemplo bacana aqui. Resende, vamos botar aqui. Eu não sei se quero ver resende, deixa eu ver se é, deixa eu ver resende. Aqui, só você botar resende e vai aparecer os inscritos que ele tem ao vivo. Se inscrevendo ou desinscrevendo, sei lá, vai ficar ao vivo aí pra vocês. Então eu vou colocar o nome do meu canal aqui de volta. TechPlayersAndroid. E eu quero que vocês se inscrevam aí no... Epa! Eita, pensei que eu já tinha chegado a 10 milhões. Então eu quero que vocês se inscrevam no canal pra eu chegar a marca de 100. E quando eu chegar a marca de 100, galera, nossa... Vocês não tem noção do que eu irei fazer. Eu vou estar comemorando com vocês aqui com... New Video 5 Gameplays de Jogos Muito Foda. Sim, bem top mesmo. Então inscreva-se aí e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Jogos.